olá minha família daqui fala vosso boi dar os boi estamos aqui mais uma vez no canal tv no fundo news o canal que não tem nada de bund e bang aqui só falamos a verdade Nelly Pequicui dispara contra o MPLA na Assembleia Nacional ele ainda alega que o regime só sabe fazer coisas que desagradam a população angolana e ele ainda fala mais que o MPLA pensa que eles são os únicos que podem governar este país e não precisam de ajuda de ninguém eles amedrontam então o povo com as forças armadas e também tantos de guerra nas ruas tudo isso aqui no nosso canal tv no fundo news por favor antes de eu meter aqui o vídeo do mais velho e ele a falar subscreva no canal ativa o seu das notificações para que o YouTube entenda que nós estamos a trabalhar por favor dá um like ou deslike isso ajuda bastante no engajamento na plataforma comenta o que que você achaste do vídeo Ok porque a batata está quentinho leite de papo Excelentíssima Presidente da Assembleia Nacional já ontem negou-me um ponto de ordem não sei porquê mas já agradeço-lhe por isso eu gostava de me dirigir ao deputado António Paulo sim eu pedi o ponto de ordem quando ele estava a intervir e os meus irmãos do MPLA permitam eu não preciso deste ruído porque ruído já tenho nas ruas obrigado eu dirijo-me assim para dizer que quem colocou o exército na rua é o seu partido sim quem colocou a polícia na rua é o seu partido está aqui o ministro do interior polícia toda na rua para intimidar o povo é o seu partido que está a dizer que respeita a democracia está a dizer que aqui deste lado não pode contar tem razão convosco que não se pode construir um país para o futuro muito obrigado vou meter aqui um vídeo depois vamos analisar ok do jeito que vocês analisaram vocês viram detalhadamente o vídeo minha família isso é verdade ou é mentira o que Milito Equipe disse o que deputado Milito Equipe disse é mentira ou é verdade minha família vejam só como é que este regime está sempre a botucar o povo angolano ok muitas pessoas pensaram ah não a Unica vai entrar no parlamento não vai fazer nada agora vejam o que a Unica está a fazer minha família está aquecer a cabeça do regime está aquecer a cabeça dos mais velhos então nós povo angolano devemos estar firme e sereno porque está a ser resolvido tudo lá dentro da Assembleia eles vão tocar na mesma tecla eu quero que os mais velhos tocam na mesma tecla falam das ataquias falam do hoje a esse esse orçamento já do estado também que não está nada nem ali para o povo né falam sobre as leis absurdas que o próprio regime está a criar para beneficiar o próprio regime ou seja o empenar minha família por favor vamos aqui subscrever no canal compartilha este vídeo vídeo para mais pessoas ver ok por favor subscreva no canal nós queremos bater 10 mil inscritos ainda este ano este ano é para vencer este ano é para você vencer então ficam ligados e lhes quinta bop